Onde amarei? O Flamengo é o destino, Reinaldo, ex-americano, é o homem gol da Rádio Globo, é o primeiro a escrever o seu nome no placar eletrônico do Maracanã, Reinaldo, primeiro gol nos placares eletrônicos do Estádio Mário Filho, Reinaldo, desce a camisa dele, devido com o vencedor, Reinaldo, tem peixe na rede do América, Choveu na Horta do Begão Ney Medina e o Flashback do Futebol, cruza! O Flashback do Futebol com Ney Medina Mais uma vez, obrigado ao Cirilo Reis pela vinheta de abertura deste nosso espaço aqui de Flashback, um abraço a você que me acompanha pela rede social, ou no Youtube, ou também no Instagram, conforme nós combinamos, você acompanhou aí o gol do Reinaldo, o primeiro gol dos novos placares eletrônicos do Maracanã, que foram inaugurados em 1979, no campeonato carioca daquele ano, O jogo aconteceu no dia 1º de fevereiro de 1979, onde o Flamengo venceu o América pelo placar de 4 a 0, Reinaldo fez o primeiro, Adilho o segundo e o Zico fez o terceiro e o quarto gol do Flamengo Vamos aproveitar este momento e rever também o gol do Adilho, na narração de Jorge Cury Jante Cury César do golo à direita, Flamengo 1 a 0, Reinaldo 7 Prepara-se, vai bater, Júlio César do golo à direita Correu, bateu, a penaltia pingou na marca do pênalti Entra agora, alivia a defesa americana, a penaltia pinga fora da área Perigosa para o Wilson, entrou Adilho, tirou de Wilson Ainda caminhando o Niquinho, um bom de bola, vai chegando na entrada Da grande área, dominou pelo comando Prepara-se, Adilho de pé, caiu e batirou e bolaço Ainda caminhando o Número 8 Quando eram decorridos 28 gravatos e luta na etapa final Agora, no placar Bradesco Já tem gol 2, Reinaldo 7, atire o 8 Américo E como eu havia prometido na última postagem Nós também veríamos e ouviríamos o gol do Reinaldo com o Luciano do Vale É isso que nós vamos acompanhar agora 27 minutos, Júlio César Cláudio Adão Cruzamento de pé esquerdo, Adilho estava ali Júlio César Cláudio Adão, inteligentemente ficou fora do gramado para evitar impedimento Agora voltou Está aí o cruzamento, bola passou por todo mundo Reinaldo E o gol do Flamengo Reinaldo Justamente ele que veio do América Tiro cruzado fortíssimo Inapelável para o país 1 para o Flamengo 0 América no Maracanã Depois de um bate e rebate incrível ali na retaguarda americana Na marca dos 28 minutos e 30 Grande gol E o bloco do Flamengo levantou-se todo para cumprimentar o Júlio César aqui Que fez a jogada de Messi na linha de fundo e cruzando O Zico não aproveitou O Adilho também não O Reinaldo entrou por trás Estreou bem Reinaldo Estreia bem o Reinaldo Luciano, agora o nome do Reinaldo lá no placar eletrônico Se você gostou deste vídeo Inscreva-se no canal do Garbosa News E compartilhe Na próxima postagem Nós acompanharemos o tricampeonato do Fluminense Com um gol de Paulinho Narrado por Jorge Cury Lamentavelmente Foi o último gol narrado Por esse excepcional locutor O locutor padrão do rádio brasileiro Depois deste jogo ele fez uma viagem E veio a falecer Em um acidente automobilístico Um abraço a todos E até a próxima se Deus quiser E até a próxima se Deus quiser